A Defensoria Pública no Estado foi implantada em 2005, mas no entanto o processo de instalação está se arrastando até hoje. E para falar mais sobre isso, o Conexões traz aos estúdios o professor de Direito da Faculdade do Campus Goiás da UFG e também advogado José do Carmo Siqueira. Olá, professor. Olá, Camila. Satisfação poder estar aqui com você e com todos que acompanham a TV UFG. Bom, antes de começarmos a conversa sobre a Defensoria Pública, a gente traz uma matéria produzida pelo Conexões sobre este tema. A Constituição Federal prevê que o Estado tem o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita para a população que não pode pagar. O órgão que cumpre esta determinação é a Defensoria Pública. No entanto, Goiás foi um dos últimos estados a contar com este órgão, que foi criado somente em 2005. Em maio deste ano, a Defensoria foi implantada com a nomeação do Defensor Público-Geral, João Paulo Brezinski. No entanto, o processo de instalação definitiva do órgão ainda não terminou, já que o concurso para o preenchimento de 40 vagas de Defensor Público não foi concluído. Houve a primeira fase em dezembro de 2010 e com o decreto do dia 7 de janeiro de 2011 foram suspensos todos os concursos no âmbito do Estado. A partir do momento que ela foi instituída, nós solicitamos ao governador, provando que não havia irregularidades no concurso da Defensoria, solicitamos a sua continuidade. Foi definido pelo governador, inclusive no dia 17, 18, 19 de outubro passado, houve a realização da segunda fase. Por enquanto, o atendimento à população de baixa renda que precisa de auxílio judiciário é feito por 75 advogados absorvidos da antiga Procuradoria de Assistência Judiciária ou emprestados de outros órgãos estaduais. Os atendimentos à população de Goiânia e à Aparecida de Goiânia ocorrem no Fórum Criminal Fenelon Teodoro dos Reis, que fica no Jardim Goiás. A área criminal, a cível de modo geral, incluindo a família, que inclusive é o nosso maior volume de atendimento e processos, e juizados especiais cíveis. No âmbito da Defensoria do Estado de Goiás, quem são as pessoas aptas a receber esse tipo de benefício? E hoje são as pessoas que têm uma renda igual ou inferior a três vezes o salário mínimo vigente. Dentre outros critérios que foram apresentados, como a possibilidade, se houver bens em seu nome, que seja o único bem de residência e moradia. O Defensor Público Geral explica que no ano que vem, devem ser realizadas a terceira e quarta etapas do concurso para Defensor Público Estadual. No entanto, ele acredita que os 40 defensores públicos concursados não serão suficientes para suprir a demanda de mais de 5 mil atendimentos por mês. Realmente entendo insuficientes. Hoje, nós temos praticamente o dobro disso só atendendo Goiânia. Então, realmente entendo que a quantidade de vagas foge um pouco das expectativas, mas não foi, obviamente, uma gestão desse governo. O governo anterior que definiu essa quantidade de vagas e tenho certamente certeza que o atual governo criará novas vagas assim que a legislação permitir. Professor José do Carmo, o que o senhor acredita que tenha causado aí à sociedade os prejuízos à população, principalmente àquela de baixa renda, esta demora na instalação da Defensoria Pública? Então, Camila, a Defensoria é uma instituição que está na base do direito para as pessoas. Porque sem uma Defensoria que possa se constituir tecnicamente, com toda a estrutura preparada para atender uma grande parcela da população, que demanda por direitos ou que é demandada também e que não tem um advogado, uma pessoa que possa fazer o trabalho da mediação diante tanto do poder executivo, no âmbito administrativo e, sobretudo, no judiciário. Então, a Defensoria é o mecanismo eficiente, então ela deve ser bem dotada, bem qualificada, para prestar um serviço essencial à própria função jurisdicional do Estado, como está escrito na Constituição Federal da República do Brasil, no artigo 134. Então, é um dever do Estado prestar esse serviço para a população que dele necessita. O senhor acredita que houveram muitas pessoas que necessitaram desse serviço e acabaram aí perdendo causas ou até mesmo sofrendo com penas judiciais por não ter um advogado que pudesse defendê-las de forma gratuita? Claro, sem dúvida nenhuma. Pessoas que não têm conhecimento, a legislação, o direito, que é muito maior do que a legislação, é muito complexo. E, às vezes, até determinado advogado não pode acompanhar determinada matéria porque não é da especificidade dele. Agora, imagina um cidadão comum, pessoas que mal sabem ler, não têm conhecimento do emaranhado de leis, de regras, daquilo que define direitos e que precisa, então, além de conhecer o direito material, conhecer a forma, o direito processual de como buscar proteção a seus direitos. Então, certamente que nós temos uma promessa na Constituição desde 1988, que cada Estado deveria implantar uma defensoria pública para prestar esse serviço, assim como a União também teve que fazê-lo e o fez. E essa demora na sua efetividade, sem dúvida nenhuma, traz grandes prejuízos. Bom, agora a gente traz uma pergunta que uma pessoa nas ruas fez sobre a defensoria pública. Toda pessoa tem direito a um defensor público? Então, nem todo mundo pode utilizar esse serviço. Por quê? Porque tem a possibilidade da pessoa contratar um profissional da advocacia, são vários aí, e a defensoria, ela tem um público destinatário específico, que são as pessoas definidas, aquelas pessoas carentes, ou uma palavra mais diferente, o hipossuficiente. A pessoa tem que demonstrar que ele, ao necessitar da proteção de um direito seu, não tenha condições de arcar com o custo de um advogado particular. E aí, então, ele procura e deve merecer do Estado esse serviço, para que ele possa ter bem atendido a sua necessidade de buscar a proteção de um direito seu, tanto na esfera administrativa como na judicial. Como o cidadão pode procurar esse órgão e quais serviços que ele pode prestar à sociedade? Bom, é um serviço público, essencialmente, que deverá funcionar, e eu espero que essa instalação efetiva desse direito possa sair do papel e chegar de um modo concreto para as pessoas que dele necessitam efetivamente, possa ser organizado de um modo que facilite o acesso das pessoas. Se ele ficar centralizado somente em Goiânia ou em algumas poucas cidades, isso vai gerar uma dificuldade de acesso para as pessoas que mais necessitam. Imaginem, ela já não tem condições de arcar com o advogado. Ela não vai ter que agora sair de um lugar e ir até outro. Então, eu espero que na organização, esse quantitativo ainda é muito pequeno, de 40, para atender os 246 municípios goianos. e veja que a Defensoria é garantida para todos os graus da jurisdição. Então, do primeiro grau até os tribunais superiores. Então, é preciso que o Estado ofereça logo, com eficiência, porque é um princípio da administração, prestar um serviço eficiente para todos os goianos, aliás, aqueles que sejam carentes ou hipossuficientes. Então, que a organização seja de um modo bem descentralizado em todo o Estado de Goiás. Então, professor, o senhor acha que esses 40 defensores públicos, ainda seja um pouco que o Estado precisa investir mais em contratar mais defensores, em colocar defensorias em outras cidades? Certamente que sim. É um quantitativo muito pequeno. Nós estamos aí caminhando para mais de 6 milhões de habitantes. Claro que, como eu disse, não é para todas as pessoas que se destina a esse tipo de serviço público. São para aquelas que demonstram a incapacidade econômica, financeira, de arcar com advogado particular. Então, a demanda é muito grande, já está reprimida há muito tempo. E o defensor não é aquela ideia que ele atua só na defesa de alguém que esteja na esfera criminal, sendo acusado de alguma coisa, ou defender de alguma ação na área cível. Não, o defensor, ele é também para propor medidas. Então, ele vai buscar administrativamente ou judicialmente proteção a direitos dos mais diversos, individuais e coletivos também. Então, é um quantitativo pequeno. Mas, eu sou otimista. Espero que esteja implantada logo para, a partir de uma demanda real, o Estado poder organizar melhor e prestar melhor esse serviço para a população que espera e merece. Bom, professor, o Conexões agradece muito a sua presença para poder esclarecer essas questões que, às vezes, a população em casa não conhece. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você também pode fazer parte do Conexões. O tema da próxima semana serão os dados do último censo do IBGE. A gente vai falar sobre as questões referentes ao Estado de Goiás e você pode participar mandando perguntas, sugestões para os nossos e-mails ou também para as nossas redes sociais. E no próximo bloco, você fica sabendo mais sobre as bolsas que são oferecidas pela Universidade Federal de Goiás para auxiliar os estudantes a continuarem estudando. Além disso, você confere também uma matéria sobre como fazer a sua parte para auxiliar na preservação do meio ambiente. Fique aí, é no próximo bloco. Fique aí, é no próximo bloco. Fique aí, é no próximo bloco.